Baterias servem para muita coisa, mas já pensou em um carro que se movimenta só com a energia de uma dessas aqui? Na UNB, quem estuda a tecnologia dos motores elétricos é uma equipe da Faculdade do Gama. Esse trabalho surgiu aqui praticamente quando se criou a Faculdade UNB Gama, com os alunos de Engenharia de Energia, Automotiva, Engenharia de Energia, Software e Eletrônica. Foi fruto de um trabalho de Projeto Integrador 1, onde a gente começou a fazer uma proposta de trabalhar com tecnologias que englobavam todas as engenharias. No laboratório, o grupo estuda a performance dos motores elétricos com a ajuda desses dois carros. Em cada um deles, a equipe usou uma técnica diferente. Após dois anos de trabalho e pesquisa, os alunos começaram os testes usando esse carro aqui, que foi adaptado para receber um motor elétrico. Ao todo, eles testaram três tipos de motores, com a ajuda da tecnologia dessa bancada aqui. Em cima de uma plataforma especial, o carro já alcançou 80 km por hora. A ideia é que no fim desse semestre, ele faça sua primeira viagem pelas ruas do DF. Já nesta outra bancada, não existem baterias, mas daqui é possível acelerar, frear e monitorar todo o comportamento daquele carro, que fica conectado à mesa. Com a ajuda desses aparelhos, os alunos têm aprimorado o desempenho do motor. Você vai da sua casa no seu trabalho. Quando você está no engarrafamento, vamos supor, no PTG ali, você está com o carro parado, você não está gastando energia. Se você tem o seu veículo a combustão, você está gastando combustível, o seu motor está ligado, entendeu? Então, o consumo de energia é menor, a poluição é menor. E é mais cômodo, chega a ser até mais cômodo, entendeu? Não precisa nem trocar óleo. Um outro motivo para que a pesquisa ganhe mais espaço e continue aqui na UNB, é que essa tecnologia tende a se tornar mais popular. Eu acho que a gente tem hoje condições de prestar um serviço para orientar quem quer entrar nesse mercado novo de conversão de veículos, porque aqui tem uma estrutura montada que pode dar suporte a quem tem interesse em investir nesse ramo. Eu aposto que nos próximos 5 a 10 anos deve abrir um mercado para esse tipo de tecnologia e nós queremos estar na frente para poder fazer pesquisas, formar alunos e prestar serviço à comunidade.